Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o último mês de parceria com a Colos, que é o terceiro mês. Eu vou sentir falta de vocês, toda a equipe, todos os mimos, lindos. Bom, enfim, eu vou começar as enrolações, vou fazer o post no blog também, tá? Então fica esperando, o link vai estar aqui embaixo, na página do YouTube. Então vamos começar pelo que eu mais amei. Teve duas coisas que eu mais gostei. A primeira foi esse pincel. É o pincel de pó pra facinho. Gente, no céu, quando o negócio chegou, eu fiquei acho que uma semana sem coca-pó, mas só fazendo massagem assim no rosto, porque era muito bom, gente. Parece um pompom assim de coelho, aqueles rabinho de coelho. Ele tem o tamanho do meu kabuki, mais ou menos. Mas eu sinto que o kabuki tem mais firmeza, essa é a diferença, tá? E ele é mais macio. Essa marca aqui nem tem mais marca, ó. Saiu a marca, tá até meio que desbordando, é uma marca xing-ling. Mas o pó, o pincel de pó, ele é mais... Ele é menos firme, então ele tem mais, ó, mais movimento, tá? Pra passar mesmo. Eu não sei qual é a melhor, se é kabuki ou é pincel. Eu achei os dois. Eu adorei passar pó com ele. É muito macio, faz massagem no seu rosto. Eu ia comprar esse pincel, o ex passado, porque eu vi o de blush, sombra de pó. E eu amei pela cor, que é muito lindo. E ele é pequenininho, tá? Dá até pra levar numa necessaire. E eu super recomendo, eu nunca testei pincéis internacionais, mas eu sei que este nacional está em conta, comparado ao preço dos internacionais. E é muito macio, eu garanto pra você que você não vai se arrepender da macia desse pincel. Então, não é também porque eles me deram, eu tô falando super bem, porque realmente é muito macio e quem tem vai concordar comigo. Então, vamos para o segundo item, que eu adorei. Vamos lá. Eu nunca experimentei nenhum primer facial. Então, esse foi o primeiro. Da Colossus, esse é o primer em HD. Eu também tava meio louca atrás dele. A Vixen fala muito desse primer. Eu passei e aqui diz que... Quando você aplica, ele possui microesferas que disfarçam e suavizam as linhas finas de expressão e os poros abertos. Aqui fala como passar. Aqui manda passar um pouquinho no rosto. E ao invés de você friccionar assim em movimentos circulares, é pra você começar de baixo para cima. Sempre. De baixo pra cima. E depois começar a dar batidinhas em todo o rosto. Eu acho que é pra essas micropartículas, microesferas de disfarce, entrar nos seus poros e tal. É super sequinho. Não tem cheirinho. O cheirinho dele é meio normalzinho. Não tem nenhum cheiro bom, nem cheiro ruim. Ele fica muito seco e deixa a pele suave. Quanto aos poros, os meus poros não são tão abertos da face. Geralmente os que ficam, ficam bem... Tem que passar o primer antes de passar a maquiagem. Porque uma das funções desse primer, além de fechar os poros, é uma fixação melhor da sua base, do seu pó e etc. Então, garante aí pra você os seus poros fechadinhos. Aqueles buraquinhos, né? Que às vezes ficam até as linhas de expressões também, que ficam craqueladas nas linhas da base. É muito ruim isso. Então, isso aqui vai ajudar bastante. O outro item que mandaram foi esse batom. É a cor Caputino 153 da Colos. É o que eu estou na minha boca. Ele tem uma cor de boca, um pouquinho mais puxado pro escuro. Ainda não chegou na cor que eu gosto, que é o Pétala da Colos. Ele é quase lá. E é super bom pra você colocar em maquiagens escuras. Que eles me mandaram aqui uma maquiagem preta. Bom, para o outro item, eu vou aqui para este pó compacto iluminador. Número 12. Gente, esse pó eu passei, mas não vai dar pra vocês verem, porque é um leve sutil, assim, um brilho bem leve, bem sutil. Aí você abre aqui, tem a esponjinha, tá? Esse iluminador, como eu disse, é bem sutil. Então, eu passo bem aqui em cima do blush, e um pouquinho no nariz e um risquinho aqui na testa. Tem cheirinho de talco. Eu gostei, porque eu só tenho um iluminador, então... Muito obrigada, Colos, por me dar mais um. Eu tenho outro, mas era de outra marca, então tá bom, tá sendo bom testar agora este da outra marca. Da Colos. O penúltimo item que mandaram foi essa sombra, a asa de borboleta, que é bem famosa na marca deles, que são essas sombrinhas em pó. Olha. O brilho dela é lindo, gente. Olha só, gente. Tem uns leves brilhos, essa sombra preta. O interessante foi que não... A hora que eu fui abrir, eu falei, ai meu Deus, aí caiu o pó. Não, não caiu o pó, tá? Então tá super compactado aqui. Não compactado, como eu posso dizer. A embalagem não deixa cair como aqueles outros glitters. Ela é mais fundinha. Então, ótimo, né? Onyx. É a cor Onyx. Então ela é preta e tem glitter branco. O outro item que eu vou postar no blog pra vocês, que é um esmalte. O terceiro esmalte que eles me mandaram. Eu amei a linha da Colos. Eles mandaram um vermelho lindo da outra vez. E agora eles estão mandando esse cintilante da Lully. Ele é meio metálico, mas aqui de esperolado. Mas eu achei meio metálico. Olha, assim. Eu vou passar e vou colocar a foto no blog pra vocês verem melhor a cor. Então foram esses os produtinhos. Acabou a nossa parceria, infelizmente. Eu adorava que o correio chegasse aqui em casa e batesse na porta e trouxesse o pacotinho. Acabou de bater, mas foi um livro que eu pedi, então. Mas de maquiagem mesmo, acho que agora eu vou dar uma pausa. E fazer pra vocês o post no blog. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa eu vou pôr o site da Colos aqui embaixo dos meus vídeos. Que é www.colos.com.br, creio eu. E eu vou pôr o link aqui embaixo da página do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Um sweet beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau, tchau.